Olha, ontem começou mais uma edição do Rio Preto Country Bus. Serão ao todo cinco noites de shows e muita agitação, viu? A abertura foi com a dupla João Bosco e Vinícius e teve também a parte solidária. 12 mil ingressos foram doados para entidades assistenciais da cidade. Nem mesmo o frio espantou o público do recinto de exposições que estava lotado na primeira noite do Rio Preto Country Bus. Aproveitar que é uma festa que tem uma vez por ano, só tem que aproveitar, né? Rio Pretense tem medo de frio, mas a gente não. A festa, que vai até domingo, vai contar com o público de mais de 90 mil pessoas nos cinco dias. Me sinto na obrigação de fazer o melhor para a minha cidade. Então, graças a Deus, esse ano a gente está superando o passado. Considerada uma das maiores festas de beão do país, o Rio Preto Country Bus movimenta mais de 2 milhões de reais em negócios. Mas não é só isso não, viu? A festa hoje é solidária. A renda da venda de mais de 12 mil ingressos foi revertida para mais de 10 entidades assistenciais. Parte para o Fundo Social da Prefeitura e mais 10 entidades. Então a gente fica muito feliz de trazer para o Rio Preto isso. O evento, que chega a sua 21ª edição, conta com uma programação de shows com alguns dos melhores artistas da atualidade no sertanejo. A dupla João Bosco e Vinícius foi quem abriu a noite de shows. Para nós é motivo de muito orgulho poder estar voltando mais uma vez para o Rio Preto, voltando para esse grande evento. A galera conhece muito bem o nosso repertório, então a gente tem que estar sempre se reinventando para não ficar naquela mesmice. A dupla trouxe antigas e atuais canções para a abertura do rodeio. Festa que sempre deixa um gostinho de quero mais. Tem gente que vai marcar presença por aqui todos os dias. Eu estou achando muito bom, superou minhas expectativas. Eu achei muito bom, achei que a segurança esse ano está muito boa. O juizado também ali fora, estão pedindo documentos de todo mundo, achei muito bom. E dá um beijo, vem na cara essa vontade, vem dormir na minha cama. Muito legal, as atrações do Cautribus continuam aí nesta quinta-feira. Hoje começam as montarias e tem também show com a dupla Henrique e Juliano. Os portões abrem a partir das oito da noite. Cautribus é realizado no recinto de exposições de Rio Preto, ali na rua Daniel Antônio de Freitas, número 115, no Distrito Industrial.